Primeiro eu queria cantar um samba, que eu não lembro da letra. Minha filha, bota aí aquele samba, que eu gosto de cantar. Samba mesmo com o pai de Armino, do meu pai de Pequeneia. Se é pra perdoar, meu grande amor, que dou a glória. E a famosa, meu silêncio, meu olhar. Se é pra condenar, o coração joga de glória. E desagora, que eu preciso te voltar. Me defendo assim, te dando tudo de amor. Você tem tudo de mim, ainda me tirou o favor. É mentira assim, que eu fui por você. Eu me perdi, a tua fé e o teu espaço. É mentira assim, mas eu me encontrei. E caminhei, pra ser feliz, o teu abraço. Se é pra perdoar, meu amor, que dou a glória. E a tua porta recebe sua mulher Se é pra moderar O coração jogando fora E desamor Eu desfendo de um mal E eu me desfendo assim Chegando o mundo de amor Você tem tudo de mim Ainda me tinha falado É mentira sim Eu fui todo seu Eu me perdi Na tua frente Como no espaço É mentira sim Mas eu te encontrei E caminhei Pra ser feliz Abraço É mentira sim É mentira sim É mentira sim É mentira sim O que é mentira sim É mentira sim Que você tem que se alimentar O que eu acho É mentira sim É mentira sim É mentira sim É mentira sim Identificando a samba Sempre nisso Até pode ser difícil Mas fazendo sacrifícios Será bem Recompensado Pois o samba marca Como o juiz Ele é eterno porque Ai Pois o samba marca Como O juiz Ele é eterno porque Ai Não quero dizer Que de vida é só salvar Mas trabalho é viver E saber se recolhar Pois o samba faz A tristeza se acabar Pois o samba é capaz Desse povo alegrado Se essa bicha é ver Com os olhos do coração Se essa bicha é ver Que existe uma solução Eu ser de Deus Eu ser de Deus a mim Escolhe o que compre É ciente o desejo E sempre nos pesares A conselho a você E se essa bicha é a você A conselho a você E se essa bicha também A conselho a você E se essa bicha também E se essa bicha é a você E se essa bicha é a você E se essa bicha é o que Já que o sombra tá aqui, eu vou cantar outro E das pedras eu nem tive que chorar Sou fogado, eu não fiz correr Enquitado o império pra te dar E a contar eu tirei O que eu acho então que é uma Quem sabe vale É uma morte Lá para o monte E o ouro esconde Já que a incêndio E o que me vai ver Tem qualquer danção Que não vai te vestir Tem qualquer estação É uma dança Que vai te piantar Que só se alcança Se houver carinho É um peito É um peito É um peito É um peito Que vai te vestir É um peito 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 Que vai te vestir Eu sou gris, eu atrivo sob o mar Onde havia expositão, o paraíso que eu deixava procurar A vida me revelou, a gravidade onde eu vá me buscar Os delírios da paixão, tudo isso me invadindo Que eu quero a permanência, o invasor É escutar, o que faz sentir que eu estou sob a regência O amor, cheiro de marco, cheiro de marco Na cidade, no jurado E neste rio, Senhor Onde espalho de um povo e brilho E depois de tanto tempo, que a flor E descobre que a dor perdi Assim, já te vi o sorriso, nosso paixão Toda a terra, caida, caida Da a terra, caida Amém. Sai! Tomei roupa do amigo Neto! E... Não quero saber nem vai gerar Sou embora da ponteira Dizendo no samba Vai ir naquele que eu vou voltar Minha doce do banheiro Se mandou de madureira Eu não sei O que eu quiser Vamos morar no chalete Eu não queria nada Meu Deus do céu Minha doce do banheiro Se mandou de madureira Se mandou de madureira Se eu quiser Vou embora por mim Com atitude eleviada Tudo dá, ó Pensando em como estava Mas fique certa Que jamais terá perdão Quando a cabeça não pensa Que para cada coração Eu não quero saber Que... Não quero saber Mas não Vou embora da ponteira Vou embora da ponteira Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Seja o que Deus quiser, eu vou morar no chalé Ah, se eu cair em cada doce, companheira Seu amor de barulheira Seja o que Deus quiser Vou cair no samba, esquecer o que passou Porque a dia não vai cair, ele explica o que me abandonou Mas se quiser, tá aqui jamais pelo cartão Quando a cabeça não pensa quem paga nada no coração Porque eu não quero saber Porque eu não quero saber, mas não Foi embora da torpeira Foi embora da torpeira E a gente que vem do samba Tá em bandeira de cor Ah, se eu cair em cada doce, companheira Mas se eu cair em cada doce, companheira Seja o que Deus quiser Vou cair em cada doce, companheira Mas se eu cair em cada doce, companheira Seja o que Deus quiser Vem pra ficar Desperta de uma vez solidão Acorda te atender e pedir se pode entrar Pra que já não há seu fervor Morte e lá A tristeza como o tempo voltou Quem ama mantém a ser paixão Não, mas o coração não sei negar Felicidade chegou Eu sorri E a saudade me encontro por mim E me prepara o jantar Com vinho pra esquentar E alto verde sobrar E aí Beijo café, se aquei, Mamote, ó, que me lendo, e me lendo a mão de olhar, e beijo, beijo, pegar, e dá, vaiá, 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 vaiá... Vem, 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 vem! Vai, vaiá, vaiá, vaiá... Vai, vaiá, vaiá, vaiá... Vai, vaiá, vaiá, vaiá... Eu vou ver se eu lembro a letra, tá, gente? Vou ver se eu lembro a letra, tá, gente? Vou ver se sabe como é que é. Dá um menor só. Vamos agora. Quem sou eu Pra querer te mudar? Quem sou eu Pra querer te mostrar? Os caminhos andei O que já passei De querer te ensinar Que a vida só confiei Se a gente Se a gente Já passa o bom Com o próprio bem Com tantas pedras no caminho Somente com o professor Se a gente Pra querer te mostrar Pra querer te mostrar O mundo é bom Com tantas pedras no caminho Com tantas pedras no caminho Com tantas pedras no caminho Somente um bom professor Com tantas pedras no caminho Com tantas pedras no caminho Com tantas pedras no caminho Politico Se a gente Com tone Com tantas pedras no caminho com tantas pedras no caminho Com tantas pedras no amor Eu nem entendo uma boa pra lá, mas quem sabe Eu adendo cruz e tem que ver Por um pãozinho mais baixinho Mas é sempre assim Tem dias que você me trata de ver Saudade de mim Buscando aquilo que você não tem É sempre assim Tem dores que não tem o que é doer Saudade de mim Tem dores que você está aqui É sempre assim Eu sinto um bocadinho das costas e vou embora Saudade de mim Me pergunto o que você é toda hora O que fazer Se eu tenho você Parece que não Que não, que não, que não, que não, que não Mas é sempre assim Me desperta, me desperta, me desperta Saudade de mim Que loucura, me dá tudo o que eu mereço Na indecisão Balança o meu coração É hora É hora É hora de toda tristeza se acabar Teu coração Queria com toda certeza Queria com toda certeza te pegar Queria com toda certeza te pegar A meu coração Te amar, te amar Faz uma tumbinha Faz uma tumbinha aí Faz uma tumbinha aí O meu sonho O meu sonho É gostoso de sonhar Que me decepcionar Se eu tenho você Sim, o meu sonho Música Amém. 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 Eu te amo, quantas vezes preciso de ser que te amo, você tem que saber que o meu desengano. Amor, meu amor, foi um dia que eu sei que vou ver me deixar, sem me avisar, sem me perguntar. O que eu te amo, que eu navego na dor do branco que derramo, mas pra que ser um barco sem ter oceano? Ai, meu amor, a minha maldade mandou me chamar, vem pra ficar que o meu lugar é mesmo a mim, hoje no fim é perto de mim recomeçar. Pra que eu possa viver, preciso respirar, preciso me encontrar, preciso de você pra responder. Porque eu te amo, pra saber que eu te chamo, o desejo da gente é a gente, o que a gente não sabe a minha mãozada. Olha, meu amor, a minha maldade mandou me chamar, o desejo da gente é a gente, o que a gente não sabe a minha mãozada. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí não vale, hein, Rainha? Beijo grande. Pode fazer aqui, a minha. É... A gente sem perceber, se tem mais pra pensar, e menos pra fazer, e o que se deve achar, e não perder o tempo mais. É... A gente sem perceber, se tem mais pra pensar, e menos pra pensar, e menos pra pensar, e mais pra pensar. A solidão que traz também Saudade, realidade Como ninguém traz fim Traz novos talentos, novos pensamentos Pra quem perder, não se abater e deixar sempre Quem tem calparado, não vai perceber Quem se lutar, quem é Deus que eu sei viver E mais também, saudade, realidade Como ninguém traz fim Traz novos talentos, novos talentos Pra quem perder, não se abater e deixar sempre Quem ficar parado, não vai perceber Quem se lutar, quem é Deus que eu sei viver Veja só O nosso amor não deu em nada E foram tantas madrugadas Não cabia tanto ao lugar Foi além da conta de gostar Sabe, eu não adorrivaler Foda Segui sozinho nessa estrada Fazer um alembrinho, meu amigo Nossa luz foi abacada Quem sabe um dia a gente possa entender Se a poesia e a gente possa entender Se a poesia e a gente possa entender Mas quem sabe do amanhã o que será Pra quem morrem Não seems sozinho sei viver Qualquerwest'mante Me ajuda Você foi na sua quãldora Ovo E já estou brigando Sabe, eu ganho Não vou te dar Se o danche Quanto É É Me tempo Muito E surpresa, sem ataque e sem defesa, meu Deus, só sei que você falou. Lá, 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 só sei que você falou. Onde está? Me diga onde está? Aquele feito amor, será que se perdeu? Vem cá, diz por quê? Assim que faz sofrer, assim que faz sofrer, não sofre você e eu. Onde está? Me diga onde está? Aquele feito amor, será que dá um prazer? Dizem que foi pro mar, e sem saber nadar, é. Será que vai tocar? Será que se solvou? Onde está? Será que o que é lindo destruir? Não vai ficar sofrer, vai ter caixona com sangue e o recho lá. Onde está? mealayá, zeliz não vai ficar sofrer, vai ter caixona com sangue e o recho lá. Música O pai diz que essa tua passatura é preciso amar A se pergunta de um amor no final O amor da tua irmã Que amiga de amor Se a pergunta se esconder Nas sentenhas da prova final eu te falei Só não entendi A tua sua dor eu defendi Se você deixou a boa vez Mas sou mentir Se eu me arreguer Você quer que o amor que eu dei Aí sentou As forças de Deus Que sonhou Só falta crer Que alguém contou Essa faixa de Deus Que alguém contou Que alguém contou Aonde você é verdade, onde você é o meu lado? Diga-me assim, aonde eu vou, sem pensar em mim Aonde você é verdade, onde você é o meu lado? Diga-me assim, aonde eu vou, sem pensar em mim O meu valeu, nem lágrima nem dor, e o meu lado vai morrer Só não posso animar, não sei o meu amor Tem um pouco de interesse pra orar O amor só vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar Mais ou menos que pagar, nem memória nem dor, nem lágrima nem dor Só não posso animar, não sei o meu amor O amor só vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar Mais ou menos que pagar, ele morre lá E se acaso você me sentir, o meu chefe é do centro central Pra se ver, você é o meu lado normal Aonde você é gostinha de ver, se não pode, não pode acender Pra que só pertença a você O coração você e o meu olhar também O coração você e o meu olhar também O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem O coração não sente o que olhar não tem E nada, agora com Deus, meu ingresso de Deus, deixar o coração, eu sei que vai ser bem melhor, ficar um tempo só, amor, agora com Deus. Amém. 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 Mas seja A tristeza como o rei voltou Quem ama não tem a ser paixão Mas o coração se pegar Felicidade chegou E o fogo E a saudade tem dor Que me prepara em jantar Um dia pra estentar Me abre um velho sofá Depois que eu deixo o café Nas cava Papo de homem e mulher Melhor pra no meu olhar E deixo, deixo pegar Aqui na verdade Bye 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 Amém. 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 Pra poder ser amado Cantar Sempre impossível Não ligar os malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Sem manter esse pecado Pra poder ser amado Cantar o futebol Deve saber se for A tela da irmão Do bem estrangeiro Afastado de um sol do mal pensar Saber se respeitar Se o bem pra ser bom Pra poder ser muito bom Um curtirão de amor Pra que as planetas Que estão na frente Sem dúvida Fim ao ver a raiz Pra ser o bem que eu sempre fiz E ao que comer pra gente ser feliz E ao que comer pra gente ser feliz E ao que comer pra gente ser feliz Então é o que comer pra gente ser feliz Jogendo um avião Não faz assim Se for Vamos lá! Vamos lá! Põe no samba quente e eu vi uma cana chorar Na jornada do cala de si eu vou todo Eu não vou que era um homem valente Mas a mão deixava ser a força Esse dia, quem não falava Eu não tinha, quem não tinha Eu não tinha, quem não falava 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 Além do povo, o secreto é fundamental Ninguém sabe quem matou E de quanto tem criança Na manhã seguinte Tudo voltou ao normal Essa história é um povo Não vamos jogar Eu não tinha, quem não falava 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 Oito Cachele, 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 Oito Cachele Ei, foi da Bahia, Dio. Ei, vou deixar queimar. Oito Cachele, Cachele, Oito Cachele, Oito Cachele, Oito Cachele, Oito Cachele. Amém. Pai não. Meu compadre a gente hoje. Se você me der a mim não pode dar fé. Só porque não tem montanha leva a fé. A vida não é a mulher não dá não. Mas não precisa dar nem. Se o Cristo é aquele sol do Cristo. Me remar contra a mulher não é. A vida não é a mulher não dá não. Mas não precisa dar nem. Se o Cristo é aquele sol do Cristo. Me remar contra a mulher não é. Se você me der a mim não pode dar fé. Só porque não tem montanha leva a fé. Você. A vida não é a mulher não dá não. Mas não precisa dar nem. Se o Cristo é aquele sol do Cristo. Me remar contra a mulher. Já houve tempo que se colocava. Carroça na frente dos dois. Se todos por um. Um mais um vale mais do que dois. Quero que você fotos. Meуки toda a mulher. Se você matou a mulher. Me remar contra a mulher. O que é isso? Música Alô, senhoras e senhores! Alô, senhores! Alô, senhoras e senhores! Alô, senhoras e senhores! Alô, senhoras e senhores!